E sem dúvida o fator climático é decisivo quando falamos de agronegócio, a produção de campo depende muito disso. Você está acompanhando agora na Agricultura BR dados tão importantes, principalmente o mercado da soja, na qual tem mostrado uma Argentina com recuo forte para a sua produção de soja, mas há recuo também previsto para a sua produção de milho. Aqui no Brasil, para o entendimento de muitos produtores rurais e também de quem faz assistência técnica no campo, o ano de 2017 teve uma situação climática muito mais favorável. É por isso que a Juliana Rezende resolveu verificar como é que ficou então esse clima e traz agora um mapeamento de como estava em fevereiro de 2017 com fevereiro de 2018. O fevereiro de 2018 não vem sendo muito diferente do fevereiro de 2017. Isso porque as instabilidades seguem atuando e se concentrando de maneira mais expressivas no centro e nas áreas mais ao norte do Brasil. A diferença é no Rio Grande do Sul, onde agora, no fevereiro de 2018, as chuvas diminuíram de forma mais expressivas, muito significativo da ocorrência do fenômeno Laninha, que é de forma mais clássica. Agora, durante o fevereiro de 2017, a tendência era de neutralidade climática, o que não diminuiu as chuvas no Rio Grande do Sul de forma tão expressivas. Tanto que em fevereiro de 2017, algumas localidades do Rio Grande do Sul até receberam pancadas de chuva que superaram a média climática para o mês. Então, de maneira geral, tanto fevereiro de 2017 como fevereiro de 2018 vem concentrando as chuvas no centro e nas áreas mais ao norte do Brasil. Agora, ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva ainda justamente neste cenário, centro e nas áreas mais ao norte do país. Isso de forma mais intensa. Ocorre que um corredor de umidade acaba sendo organizado aqui na região central do Brasil e segue mantendo as instabilidades no centro e nas áreas mais ao norte do Brasil. E a chuva é forte, porque os acumulados conseguem subir e até alcançar em torno de 50, 70 milímetros nessas regiões. Agora, nas áreas mais ao sul do país, a chuva ainda segue de maneira muito escassa, é o tempo mais seco que predomina e o sol também vai seguir predominando ao longo dos próximos dias. Já durante a segunda semana, o cenário começa a mudar aos poucos. O corredor de umidade que atuava agora na região central já perde configuração e aí a chuva acaba distribuindo em grande parte do país. Então, dessa vez, teremos previsão de chuva na maior parte do país, só que o volume agora é que não deve ser tão elevado. Volta a chover na região sul, só que com baixos volumes. No decorrer da terceira semana, o cenário pouco vai mudar. Então, ainda tem previsão de chuva abrangente na maior parte do país. A chuva até ganha um pouco mais de intensidade em algumas áreas centrais, mas nada de chuva tão volumosa. Então, no decorrer das próximas semanas, a chuva se espalha pela maior parte do país e ainda mantendo as instabilidades um pouco mais significativas e frequentes na região central do Brasil.